Por que parar? Com nada Ó, uma Premium Bitter Cerveja também que eu adoro, difícil de você encontrar pra comprar Então eu tive que fazer, né? Fazer o que? Paciência Ai, minha paletinha defumada do texugo Essa também tem uns, mais de dois anos que eu fiz Ô, meio litro Um litro e meio, soma aí Espuminha Tô ligando pra espuma? Bah! Cara, a Bitter é... É diferente A bichinha é diferente Se você não conhece uma cerveja Bitter ESB para os íntimos Extra Special Bitter Vai atrás, vai ser difícil de você achar Estilo inglês sensacional, vale a pena Beijo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!